Um dos meus livros favoritos é esse, é um livro que eu recorro muito, que eu volto, é o livro do Valencio Xavier, O Mês da Gripe e outros livros. É um livro onde o texto e a imagem são muito importantes um para o outro, ele se apropria de imagens e cria o texto. O Mês da Gripe e outros livros.